Como aparecer em primeiro nas pesquisas do YouTube? Se você não sabe, o YouTube atualmente é o segundo maior motor de busca da internet, perdendo apenas para o Google, que inclusive o YouTube é da própria Google, então os dois estão ali no topo. E uma das melhores formas de conseguir ganhar visualizações e inscritos aqui dentro da plataforma é você estar na primeira página de pesquisa aqui do YouTube e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns métodos e dicas para você conseguir alcançar esta página e conseguir muito mais visualizações, inscritos e criar a sua comunidade dentro da plataforma YouTube. Fala aí pessoal, que é o Jonathan Williams, sejam bem-vindos a mais vídeos deste canal e dessa vez eu vou mostrar pra vocês algumas dicas e alguns métodos na qual você pode fazer para poder conseguir crescer o seu canal no YouTube através das visualizações das pesquisas do YouTube. Uma das primeiras coisas que você precisará fazer é descobrir de onde está vindo as visualizações do seu canal. É possível você descobrir isso através do YouTube Studio, para isso acesse o YouTube Studio no seu canal, vá na opção Estatísticas, na barra superior direito, procure a opção Alcance, desça um pouco a página e procure pela opção Tipos de Origem de Tráfego. Se a maioria das visualizações do seu canal estiverem vindo das pesquisas do YouTube, continue o bom trabalho que você está fazendo e tente replicar aquilo que você já está fazendo no seu canal. Mas caso essas visualizações estejam vindo de outras formas, é importante você ver todas as dicas desse vídeo para você conseguir alcançar mais visualizações das pesquisas, pois isso irá atrair novos inscritos e novas pessoas a visualizarem o seu canal. Depois de você descobrir se o seu canal já está ou não nas pesquisas do YouTube, vamos aqui para algumas dicas na qual você pode melhorar caso ele não esteja. Vídeos que não são pesquisáveis têm menos chance de crescer aqui dentro da plataforma, pois eles não irão aparecer nas abas de pesquisas do YouTube e terão menos chance de serem visualizados por novas pessoas. Então o que você pode fazer para contornar essa situação é fazer o seguinte, ter vídeos pesquisáveis é uma das melhores formas de conseguir essas novas visualizações. Para você conseguir esses conteúdos pesquisáveis, basta fazer o conteúdo que as pessoas estão buscando dentro da plataforma, ou seja, fazer vídeos que estão em alta, fazer trends aqui dentro do YouTube também. Pode ser também conteúdos que solucionam algum tipo de problema, pode ser de qualquer tipo de assunto, pode ser uma dica, pode ser um tutorial, qualquer assunto que você ache que vai ajudar alguém em algum ponto específico, você pode trazer diversos assuntos de dicas, tutoriais. Para você poder saber quais conteúdos estão em alta, tente assistir o máximo possível de conteúdos aqui na plataforma, pesquise aqueles conteúdos que são parecidos com os seus e veja o que as pessoas estão postando e o que as pessoas estão buscando mais dentro aqui da plataforma. É claro que você não vai sair copiando todo tipo de conteúdo que as pessoas estão fazendo, busque sempre trazer conteúdos originais, mas tragam conteúdos que as pessoas queiram assistir e aquele tipo de conteúdo que você tem certeza que as pessoas estão buscando. Um outro ponto bastante importante que eu sempre digo aqui no canal é você ter um ótimo SEO. Eu sempre falo que nos meus vídeos SEO é o Search Engine Optimization, que basicamente é um otimizador para motores de busca, na qual você vai otimizar o seu título, descrição, tags, conteúdo do seu canal, tudo isso se você fizer bem otimizado, bem inscrito, leve aí um tempo para poder escrever, para poder planejar, assim você vai ter muito mais chance de conseguir crescer sendo encontrado nas buscas. Por exemplo, aqui no meu canal, a maioria das visualizações são de buscas do YouTube, porque canais de tutoriais têm maior chance de serem encontrados. Então eu sempre busco otimizar em meu título, eu sempre escrevo na descrição um breve resumo sobre o que é o meu conteúdo do meu vídeo que eu estou postando. É importante você também ter noção de que as três primeiras linhas da descrição do seu vídeo apareceram nas buscas do YouTube, e também quanto mais informações possíveis você der para o YouTube, informações escritas, mais o algoritmo do YouTube vai entender sobre o que é aquele assunto. Então você pode resumir o seu vídeo na sua descrição, pode escrever muito mais sobre ele nessa sua descrição, colocando aí os pontos-chave desse vídeo, colocar aí sobre o que ele se trata, o que você está falando e tudo mais, escreva o máximo possível na sua descrição. Ela possui um limite bem alto de caracteres que você pode escrever, então você pode usar aí à vontade para colocar o máximo de informações possíveis. É importante também frisar para você não colocar tags soltas ou palavras-chave soltas na descrição do seu vídeo, pois isso é contra as regras do YouTube, e você pode ser penalizado utilizando isso. Então, escreva aí um texto sucinto sobre o que é o seu vídeo, isso vai te ajudar ainda mais. Você pode ver aqui embaixo na descrição do meu vídeo, um exemplo de como eu coloquei aqui nesse vídeo essa descrição, você pode aí utilizar como base para poder escrever a descrição do seu vídeo também. Então, se você conseguir otimizar esse SEO no seu canal no YouTube, a maioria dos seus vídeos vão ser encontrados nas buscas, dependendo aí do conteúdo que você traz. Falando sobre conteúdo, é importante também que você traga para o seu canal conteúdo que engajem o seu público, fazendo assim com que eles assistam os seus vídeos por mais tempo. Uma das métricas mais importantes aqui da plataforma é o tempo de exibição que as pessoas têm no seu vídeo. Então, quanto mais tempo elas passarem assistindo os seus vídeos, mais o YouTube vai recomendar aquele conteúdo. Então, faça vídeos que engajem o público, faça vídeos que as pessoas queiram assistir até o final, para você melhorar ainda mais essa métrica e conseguir ser recomendado, consequentemente, fazendo assim com que o seu canal apareça nas buscas. Então, tenha em mente que a retenção de público é um dos fatores que mais influenciam o YouTube a recomendar um vídeo aqui dentro da plataforma. Além da retenção de público, uma das métricas mais importantes também da plataforma é o engajamento. É importante que você faça com que o seu público se engaje no seu vídeo, ou seja, comente ele, deixe o like, compartilhe o seu vídeo, tudo isso vai te ajudar também. Então, quanto mais engajamento você tiver no seu vídeo, melhor. Você pode começar o seu vídeo com alguma pergunta, pode comentar no meio do seu vídeo, alguma coisa para as pessoas responderem nos comentários, então, tudo isso vai te ajudar ainda mais. Por exemplo, se você já assistiu esse vídeo até aqui, comente aqui embaixo se você já aplicou alguma dessas dicas do seu canal, eu quero saber. Esse foi o exemplo para mostrar para vocês que eu consegui juntar o assunto do meu vídeo com uma pergunta bem bacana para os meus inscritos, então, se você assistiu esse vídeo até aqui, você pode comentar, e assim você pode aumentar ainda mais o engajamento dos seus vídeos, se você tiver essas perguntas no meio do vídeo, fazendo assim uma interação maior com o seu público. Não se esqueça de deixar o like também, hein? Além disso, é importante que o seu canal tenha um nicho bem especificado. Eu venho dizendo isso nos últimos vídeos também, bastante gente vem me perguntar por que eu não trago gameplays aqui no meu canal, ou trago vlogs, ou outro tipo de conteúdo além dos tutoriais, e eu sempre digo para as pessoas que trazer conteúdos muito diferentes daquilo que você já traz pode prejudicar muito o seu canal. Então, é importante que você tenha um nicho bem especificado. Se você posta vídeos de gameplays, foque naqueles vídeos de gameplays. Se você posta vídeos de vlogs, foque naqueles vídeos de vlogs. É importante que você mantenha o foco em um tipo de conteúdo, pois isso vai aumentar ainda mais a chance de você crescer, e do YouTube entender aquele seu tipo de conteúdo, e vai recomendar esse conteúdo para conteúdos parecidos. Então, por exemplo, se eu posto vídeos de tutoriais, eu vou ser recomendado para pessoas que querem assistir tutoriais, e também nas pesquisas, quando as pessoas fizerem a busca por algum assunto específico relacionado ao meu conteúdo, o meu canal vai aparecer. Mas muita gente fala que existem canais que crescem com assuntos variados, isso é verdade, mas é um ponto fora da curva. Se você quer de fato crescer aqui dentro da plataforma, é importante que você mantenha o foco em um assunto específico. Basicamente, essas são as dicas que você pode utilizar para poder conseguir alcançar um público maior no seu canal, e conseguir ser encontrado nas buscas. Eu posso fazer um outro vídeo mostrando mais dicas, caso vocês queiram, basta vocês comentarem aqui para eu saber o que vocês querem. E também eu peço que você me siga lá no Instagram, é arrobajowilliam, lá eu posto bastante conteúdo bacana sobre o meu dia a dia, e também eu posto bastidores aqui no canal de vez em quando, vocês podem me seguir lá caso vocês queiram. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma